O que é o beija-flor? De flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vire um tuiuiu Chutando bem o alto, igual no kung fu Igual no kung fu Olha o tuiuiu Olha o jacaré De marcha ré Olha o beija-flor De flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vire um chimpanzé Andando pela mata com a mão e o pé Com a mão e o pé Olha o chimpanzé Olha o tuiuiu Igual no kung fu Olha o jacaré De marcha ré Olha o beija-flor De flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vire um baiacu Nadando pelos mares de norte a sul De norte a sul Olha o baiacu Olha o chimpanzé Com a mão e o pé Olha o tuiuiu Igual no kung fu Igual no kung fu Olha o jacaré De marcha ré Olha o beija-flor De flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vire um jabuti Lentamente se mexendo Lentamente se mexendo no tai chi No tai chi Olha o jabuti Olha o baiacu De norte a sul Olha o chimpanzé Com a mão e o pé Olha o tuiuiu Igual no kung fu Olha o jacaré De marcha ré Olha o beija-flor De flor em flor Quem quiser brincar com a gente, vire um guepardo Correndo bem mais rápido que um tornado Que um tornado Olha o guepardo Olha o jabuti No tai chi Olha o baiacu De norte a sul Olha o chimpanzé Com a mão e o pé Olha o tuiuiu Igual no kung fu Olha o jacaré De marcha ré Olha o beija-flor De flor em flor